Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida que é por que o processo de emagrecimento demora? Então, se vocês querem saber tudo sobre o assunto, continue aqui até o final do vídeo, mas antes não se esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, já deixar aquele like no vídeo e não esquece também de compartilhar com mais pessoas este vídeo. Primeiro de tudo, pessoal, o que nós temos que ter em mente? Que perder peso de uma forma natural, saudável e que seja duradoura, demora mesmo, realmente vai demorar. Não vai ser um processo que vai acontecer do dia para a noite, muito menos ali em duas semanas, um mês. Então, é importante que a gente esteja bem alinhado com as nossas metas e do que realmente é possível, né? Por que? Você não ganhou 10 quilos em 15 dias, então você também não vai perder 10 quilos em 15 dias. Isso não é real e se isso acontecer também, certeza que não vai ser de forma saudável. E de nada adianta você ter ali emagrecido 10 quilos em um mês e nos próximos 3 meses você engordar 20 e ter feito aquela bagunça no seu metabolismo e ter feito esse estrago todo. A primeira coisa que eu quero que você reflita é, você não ganhou o peso que você tem que perder da noite para o dia, não é mesmo? Mas, Nutri, por que o processo de emagrecimento tem que demorar tanto? O processo de emagrecimento, pessoal, demora também, por que? O nosso corpo, ele não quer perder gordura. Ainda mais depois de dietas malucas, dietas muito restritivas, o nosso corpo age de forma defensiva quando ele faz esse processo de evitar a perda de gordura. Você pode observar que cada vez que a gente se submete a uma dieta restritiva, mais difícil fica a perda de peso. Então, a nossa gordura também serve como fonte de energia para esses momentos de restrição alimentar. Por isso que, às vezes, o processo de perda de peso é tão demorado. O que acontece também, pessoal, nas dietas muito restritivas, é que a perda de peso inicial ali, 2, 3 quilos iniciais que a pessoa perde no começo, ela fica muito entusiasmada. Mas, na verdade, esse peso muito possivelmente é proveniente de água, né? A pessoa perdeu água ali no começo, só depois que a pessoa vai começar a perder gordura realmente. Então, pessoal, o processo de emagrecer de forma saudável, natural e duradoura demora. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que fazer as pazes com a comida. A gente não precisa restringir totalmente os alimentos que a gente gosta para poder emagrecer de forma saudável. E esse fazer as pazes com a comida é, basicamente, tentar inserir novos alimentos que você não consumia antes. Tirar aquela má impressão de algum alimento que você acha que é muito ruim, que não tem um sabor agradável, mas que é considerado saudável. Porque, muitas vezes, a gente tem rótulos, né? A gente dá rótulos para os alimentos saudáveis também. Nós devemos ser saudáveis de segunda a segunda. Ter a nossa base da alimentação saudável e permitir as nossas exceções. O que seriam as exceções? Por exemplo, ir ali a um final de semana, num aniversário, sair para comer com os amigos. Essas seriam as exceções. E isso não vai estragar completamente a sua dieta. Agora, se você não tiver uma base de uma alimentação saudável, essas exceções, sim, vão fazer você ganhar peso. Então, aprenda a ter a sua exceção e tenha a base da sua alimentação saudável, que eu tenho certeza que o seu processo de emagrecimento será lento, mas será eficaz. Ou seja, ele vai ser para sempre, ele vai durar aí para toda uma vida. A partir do momento que você aprender a se alimentar corretamente, fazer escolhas adequadas de combinações de alimentos e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de clicar aqui embaixo e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. e se inscrever no canal e se inscrever no canal.